Em 2023, a ENTICS Projetos alcançou caminhos diversos, transformando realidades em muitas cidades e estados do Brasil. Realizamos mais de 20 projetos em 2023. Os projetos realizados foram A ENTICS Projetos A ENTICS Projetos Entre outros projetos incríveis executados, a ENTICS está plantando diversas sementes por todo o país, com atendimento de 161.553 pessoas diretamente nos projetos. E em 2024, plantaremos muito mais juntos.